Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos escolher o nosso avatar aqui no mundo do Mói. Eu quero essa de cabelo rosa. Uhul! E, gente, a gente vai jogar Bomber Friends praticamente no jogo do Mói. Não é fantástico? Eu amei! Amei, amei, amei! Ah lá! Vamos botar mais uma bombinha e se esconde, garotinha. Se esconde. Que a gente tem muita coisa aqui pela frente pra poder botar bomba aqui, hein? Ela não tá me obedecendo, gente. Aqui, bota aqui. Meu Deus, vai embora. Vai embora. Bota outra bomba aqui e vai embora. Vai embora, garotinha! Ah, morreu! Puxa, puxa! Vamos ver se teremos mais sorte dessa vez. Só que ela tem que seguir, né? As minhas orientações aqui. Ela não tá me seguindo. Ai, 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 uiu! Se esconde logo! Isso! Agora, se esconde! Isso! Se esconde, garotinha! Isso! Vai, se esconde aqui! Isso! Já passa pra cá! Bota uma bomba aqui e se esconde! Bota uma bomba aqui e se esconde! Se esconde! Se esconde! Ai, meu Deus do céu! Ai, eu ganhei! E foi muitas moedas que vieram para o meu bolso! Começando em 3, 2, 1... Já! Se esconde, garotinha! Vai! Ai, 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 ai! Se esconde! Ui, conseguimos! Ai, meu Deus do céu! O menino quer pegar a gente aqui! Vocês perceberam isso? Ele quer pegar a gente! Quer destruir a gente! Nossa Senhora, meu caro! Eu sou uma pessoa boa! Não me destrói, não! Não! Ai, meu Deus! Quase que eu morri! Vamos botar uma bomba aqui, ó! Não sei pra onde que eu vou mais! Ai, morri! Mas eu tô gostando de jogar aqui aquele joguinho que a gente tinha, né? A gente não faz mais vídeo pro canal, mas é uma oportunidade a gente jogar essas bombinhas aqui magníficas e saber quem que vai se sair melhor! Bora lá! Se esconda! Isso! Agora se esconda... Ai, aqui, ó! A bomba é aqui, minha filha! Se esconde, se esconde, se esconde! Bomba aqui! E se esconde, se esconde, se esconde! Morri! Puxa! Eu achei que eu tivesse me escondido, galerinha! Fala sério! Mas agora, eu não vou brincar mais, não! Vou fechar aqui, porque eu quero trocar a roupitinha dele! Vamos pro quarto! Abre as gavetas! Eu quero colocar um cabelo agora, gente! Um cabelo bem magnífico! Que combine com esse bigodão! Bigodão, bigodão, bigodão! Ó, um rei! Nossa! O rei Mói! Que fantástico! E nós podemos brincar com o rei Mói? Podemos brincar com o rei Mói? É claro que eu quero, mas antes eu quero colar figurinhas! Porque a gente tem novos aqui do pacote! Corta, 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 corta! Nossa, ganhamos do Mói aqui! Mas onde que tá a figurinha? Meu Deus! Deixa eu procurar aqui direito, é aqui? Bora abrir mais uma! Corta, 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 corta! Um cesto de roupas sujas? Onde que ela tá? Aqui! Eu quero comprar mais figurinhas? Quero! Corta, 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 corta! Garfo e faca na cozinha, né, gente? Não é aqui... Aqui! Garfo e faca, porque ele tá no piquenique! Eu amei colar as figurinhas! Amei, amei, amei! Amei, amei, amei! E bora... Neste joguinho, que eu não conheço como que é? O que é isso, gente? Como assim? Eu não tô entendendo é nada! Eu vou botar isso aqui... Não tô entendendo, gente! Como que é isso? Eu tenho que bater nas cores? Nossa, gente! Eu vou na dúvida aqui, que eu não tô entendendo, não! Ah, eu tenho que juntar uma com a outra! Ah, que legal! Junta! Uau! Evolution! Uhul! Junta essa com essa! Junta essa com essa! Nossa! Nova evolução! Que máximo! Junta essa com essa! Essa com essa! Essa com essa! Vai juntando! Gatinho com gatinho! Esse com esse! Nova evolução! Que fantástico! Vamos juntando! Dá pra juntar gatinho com gatinho? Dá! Vamos esperar as jalequinhas caírem! Um monte delas! Ó, gatinho com gatinho! Que aí junta esse com este! Nossa, vai ser uma nova evolução agora, galera! Presta atenção! Uhul! Uma nova melecoide do mundo do Mói! Porque é um baita melecoide isso daqui, não é não? Eu acho! Agora a gente tem que esperar mais melecas... Eu vou deixar um monte de melecoides cair aqui! Vou ter dois! Vou deixar dez caírem! Três! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! E dez! E dez! Agora vamos começar a juntar melecoides com melecoides! Melecoides com melecoides! Melecoides com melecoides! Agora a gente pode juntar este daqui com esse... Mais melecoides! Mais melecoides! Junta melecoides! Junta gatinho com gatinho! Aí a gente transforma este! Gatinho com gatinho transforma este! Melecoide! Fica aqui, ó! Melecoide! Vamos juntar! Que aí a gente junta gatinho com gatinho! E junta com este! E faz o quê? Um deste! Que junta e transforma numa nova evolução! Ha! Ha! Uhul! Nova evolução! Ha! Ha! Uhul! Eu vou botar esses bichinhos aqui, ó! Todos aqui bonitões aqui em cima! Enquanto eu tô juntando os melecoides aqui embaixo! Agora eu junto! Gato com gato! Gato com gato! Esse aqui é melecoide, não é gato! Ô, meu Deus do céu! Junta aqui! Junta aqui! Junta aqui! Vamos botar esse aqui separado aqui em cima! Melecoide com melecoide! Gatinhos com gatinhos! Outros aqui que parecem uns gatos alienígenas! Ó lá! Eles ficam balançando! Eu sou uma geleca! Ha! Ha! Uhul! Eu sou um gelecoide! Ha! Ha! Uhul! Junta geleca com geleca aqui! Junta gatinho com gatinho! Gelecoide! Junta aqui do lado! Junta! Ai, meu filho! Eu tô querendo que você... Toda hora meu dedinho tá indo pro lugar errado! É aqui! É aqui! É aqui! É aqui! E vocês dois aqui! Ai, ai, ai! Que difícil! Gatinho com gatinho! Melecoide com melecoide! Cadê os gatinhos fofinhos? Ah lá! Dá pra juntar aqui! Dá pra juntar aqui! Que vira um dentinho roxo! Que vira este aqui que parece um pão azul! Que vira este outro e é uma nova evolução! Olha que bichinho! Olha como é que eu sou bonito! Eu danço pra um lado e pro outro! Eu sou o pançudo! Eu tenho pança de mamute! Ha, ha! Uhul! Eu tenho pança de mamute! Ha, ha! Uhul! Agora vamos juntar os melecoides aqui! Porque os melecoides já são muitos! Muitos melecoides que se transformam em gatinho rosa! Muito do esquisitinho! Mas pra mim é fofinho! Gato com gato! Gato com gato! E gato com gato! Aí eu consigo juntar aqui! Consigo! E vamos deixar você lá em cima, separadinho! Belê! Belê! Junta estes dois que a gente consegue aqui! Ah lá! Dois dentinhos roxos se transformam num pão azul! Dois roxinhos se transformam no azul! Aí eles caíram aqui, ó! Aqui! Pega aqui! Ó, gatinho com gatinho! Massa! Massa! Esse aqui dá pra pegar? Aqui? Transformar? Não dá! Porque eu peguei o negócio errado! Agora gatinho com gatinho! Transformou! No dentinho roxo! E o dentinho roxo vai se transformar no quê? Eu não lembro mais! Ah lá! No gatinho rosa! Num bichinho diferentaço! Cadê o melecoide? Desce o melecoide! Porque a gente vai juntar o gato gordo com o gato magro! Que transforma em dente roxo! E o dente roxo transforma em pão! Que a gente vai juntar aqui! E o pão se transforma num trocinho muito doidinho ali! E agora, gente, a gente junta aqui gato com gato! E mais melecoide! Vai ser a última transformação que eu vou fazer pra gente saber qual vai ser o próximo nível aqui, hein? Gato com gato! Ah lá! Roxinho com roxinho! E já tem um dentinho! Dentinhos bonitinhos! Dente roxo, galerinha! Vamos juntar aqui! Vamos juntar aqui! Vamos lá! Vou deixar um monte de pãozinho cair aqui agora! Agora que a gente tem um monte de melecoides aqui, a gente junta pra se transformar em gatinhos! Melecoide com melecoides! Que transformam em gatinhos! Melecoides com melecoides! Vamos botar esse aqui no cantinho! Cadê os melecoides? Te juntam em gatinho! Gatinho com gatinho! Ah lá! Esse já pode juntar com esse! Que transforma em dente roxo! Vai, dentinho roxo que se transforma em pão! Dentinho roxo que se transforma em pão! E este aqui com este! Ai, gente! A gente tem que transformar no dentinho roxo ainda! Ai, 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 ui, ui! Tá demorando! Não temos aqui ainda! Ai, 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 ui, ui! Agora sim! A gente junta gatinho magro com gatinho magro! Dentinho roxo com dentinho roxo pra ter o pão! O pão azul se transforma nesse pinguim barrigudo! Agora sim a última transformação, galerinha! Nova evolução! É um marciano! Eu adorei! Tomara que eu tenha ganhado muitas moedinhas neste jogo! Eu amei! E vocês? E vocês? Agora é o corta, hein? O corta-frutinha! Eu adoro! Ai, o coco é lindo! Mas não pode ter pedra no meio, né? Ai, ai, ai! Olha a pedra ali! Só foi falar na pedra que a pedra apareceu! Nossa senhora! Quantas pedras que estão vindo junto! Pra que pedra, gente? Fruta? Ai, bate numa pedra! Puxa vida! Vamos de novo! Abacaxi, coco... Olha o abacaxi, olha o melão maduro, olha as frutas deliciosas, saborosas da nossa barraquinha, olha, 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 venha comprar, tá baratinho, olha o coco, olha o coco, você abre o coco, tome a água, pois pode comer a poupinha de dentro, nós abrimos de graça! Olha, olha, olha o abacaxi, a melancia, a banana, a pera, olha a pera d'água, olha a uva, maçã e melão, pera d'água, olha a uva, maçã e melão, o melhor abacaxi é o abacaxi de Marataises no Espírito Santo, abacaxi docinho, maravilhoso, que passa no caminhão do abacaxi, quem já comeu sabe! Que é bom demais, eu fiz um combo, galerinha, olha o coco, olha a pedra vindo também, pedra a gente não quer não, pedra a gente foge, galerinha, pedra a gente foge, olha o abacaxi, 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 abacaxi... Olha, vamos fazer um combo aqui, eu não consegui fazer o combo, não consegui fazer, agora eu consegui, olha a maçã, olha os abacaxi, olha a melancia, olha a maçãzinha... Tá até travando meu celular quando eu... Ah, bateu na pedrinha, não consegui, galerinha! Puxa, puxa! Mas subimos de nível, haha, feliz aniversário para o Mói, ele cresceu, ficou lindo e maravilhoso, tô muito feliz, chegamos no nível 8, galera! No nível 10 a gente ganha um baú, feliz aniversário Mói, feliz aniversário Mói, feliz aniversário Mói, para isso nós vamos pular corda para o Mói, rei ficar feliz. Eu sou um rei, eu sou gigante, eu sou maravilhoso, eu tenho coroa, os passarinhos mexem na corda, e eu pulo dando pirueta, porque eu sou magnífico, porque eu sou o rei dos reis, porque eu sou maravilindo, haha, ruhu, haha, ruhu... Amei, galerinha! E rei também precisa fazer exercício Vai, rala Sua, rei Vai, rala Sua, rei Coitado do rei Corre, cabritinho Reis também correm Reis também são reis de corrida Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Coitado do rei Não, o rei tem que fazer exercício Ganhar muitas medalhas Vai, reizinho Vai, reizinho Vai, reizinho Vai, reizinho Vai, reizinho Vai, reizinho Agora eu fiquei com pena do rei Pode se acalmar Respirar Tirar todo o suor da testa Que agora a gente vai tomar um banhinho Porque, coitadinho Ele ficou muito tempo na academia Pega o chuveirinho Vai lá Tira todo o suor Toda a sujeira Tchau, sujeira Tchau, suor Tchau, cheirinho de fedor Não é assim a música Mas eu tentei fazer parecido Porque eu me esqueci Pronto Ele ficou bem doidão ali, ó Quando ele usou o vaso sanitário Que maluquice, hein? Que maluquice, hein, moi? Ai, o desenho Olha o desenho passando aqui Desenho animado Que o ratinho traz à televisão E agora? Comer um cadinho, né, moi? Hum, que delícia A gelatina E bora subir? Lá Com seus amigos E aí, gente? Bora comprar roupas Para a princesa? Yes! Nossa, mas o preço está absurdo, rei moi Eu acho que, ó Nem passarinho consegue comprar, hein? Que que é isso? Maluquice do Blackback Eu falei de roupa E tu vem falar de passarinho Eu não estou entendendo É mais nada Eu quero comprar roupa para a princesa E o outro fica rindo aqui Da cara do rei E a moça Mas você tem que consertar A casa primeiro Para depois comprar roupa Ahn Do que você está falando, moi rosa? Do que você está falando? Eu sou rico Eu sou poderoso Eu tenho o sol As estrelas Eu tenho todo mundo Para mim Ai, o moi verde fica assim Ahn Que rei maluco Sol? Estrelas? Você é rei Mas você não tem tudo isso não Meu caro Ah, fala sério Claro que eu tenho Eu tenho até as flores do jardim Tudo pertence a mim Olha a conversa desses bichinhos aqui Do rei mol Com seus súditos Está muito maluquete Do balacbeck É aranha É um monte de coisa É roupa para comprar para a princesa E ninguém está entendendo É patavina Mas eu estou adorando Quem gostou também Dê o like Se inscreva no canal E continue acompanhando os nossos vídeos E não esqueça de clicar no sininho Para não perder as nossas notificações Tchau, tchau E até a próxima Pessoal Tchau Um beijão Para todos vocês Que assistem Bonecos da Lua